E a partir de agora você vai curtir Marinho Elétrico, o Alonso 1 Olha a pegada meu patrão, é assim ó Abordar navios mercantes Invadir, brilhar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa de errado a correr Preparar a nossa invasão E fazer justiças com as próprias mãos Dinamitar um balhão de bobagem E navegar no mar com a tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Pisa no ar, nas ondas do rádio O submundo responsa ao reforço Oh 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 Espaço nosso e toda frequência Sons de guerra, que sabe as canções do mar Canções de amor, alguém vai brilhar Toquem o meu coração Façam a revolução Toquem o meu coração Façam, façam a revolução Nas ondas do rádio O submundo responsa ao reforço É sempre Parinho Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu me criei igual desenjeitado Homem e vaca em tudo que eu tinha jeito Fui criado desse jeito, fiquei mal acompanhado Depois de grande ganhei uma cabritinha Agora eu fico mamando no espelho da danadinha Eu gosto de papar Desfeita a cabritinha O que é mia? Eu gosto de papar Desfeita a cabritinha Eu gosto de papar Ela adivinha a hora que eu tô chegando E vai logo preparando o espejo pra eu mamar Eu gosto de mamar, me sei que tá cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabrinha é minha Eu gosto de mamar, me sei que tá cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabrinha é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu me criei em Bob sem rejeitado A minha paga em tudo que eu tinha jeito Fui criado, deixei, fiquei mal acompanhado Depois em grande ganhei uma cabidinha Agora eu fico mamando no espejo da nanadinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabrinha é minha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabrinha é minha A cabrinha adora comida quente, dorme, cama igual a gente Gosta muito de chá, ela é minha A hora que eu tô chegando e vai logo preparando Espeitinho pra eu mamar Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu gosto de papar, me sei que tá cabidinha Eu amo a hora que eu quero porque a cabrinha é minha Olha o arração Marinho elétrico, volume 1 É, é, é Olha a pegada, meu patrão Marinho elétrico, volume 1 E assim, ó Fremózinho, você é papar, frango Fremózinho, deixa do teu calor Fremózinho, essa camisa, essa bermuda Fremózinho, foi do seu frango que comprou Fremózinho, olha, não diga que é mentira Fremózinho, porque o frango me contou Fremózinho, você é além de papar, frango Fremózinho, é papar, frango gigolô Olha só assim, ó Do espaço aberto, você tava com frango no carrão de luxo Você tava com frango lá no restaurante Você tava com frango Tava comendo pra depois sem comida Tava comendo pra depois sem comida Lá no shopping sempre Você tava com frango na loja de sapato Você tava com frango lá no lançonete Você tava com frango Tava com frango lá no restaurante Tava com frango pra depois sem comida Tava com frango pra depois sem comida Esse malé foi o frango que deu Essa camisa foi o frango que deu No celular foi o frango que deu Esse sapato aí foi o frango que deu O relógio também foi o frango que deu O dinheiro da cerveja foi o frango que deu O ingresso do espaço aberto foi o frango que deu O dinheiro do táxi foi o frango que deu Quando tu passa pela rua, todo mundo Agora eu quero ir baixinho, baixinho É papo frango, e aí? Deixa no teu carro Menorzinho, essa calça, essa camisa Foi o seu frango que comprou, e aí? Olha, não diga que é mentira Porque o frango me contortou Você além de papo frango É papo frango e gigolou Vamos dar tudo pra galera, gostei Eu vivi na praia Você tava com frango no carrão de luxo Você tava com frango lá no restaurante Você tava com frango, tava comendo Pra depois ser comido Tava comendo, pra depois ser comido Lá no shopping center Você tava com frango na loja de sapato Você tava com frango lá no mansonete Você tava com frango, tava lançando Pra depois ser lançado, tava lançando Agora eu quero ir todo mundo cantando assim, ó Esse boné Essa camisa Essa bermuda Esse sapato também O dinheiro da cerveja E esse transilí Esse relógio também E aí? O capacete da porta, eu quero vir Quando tu passa pela rua Todo mundo me torce Playbozinho Você é papo frango Playbozinho Olha você É papo Playbozinho Olha você É papo frango Playbozinho Eu também Eu gosto Playbozinho Como tu, como, como frango Playbozinho Olha você É papo Playbozinho E aí? Playbozinho 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 Sucesso, galera Custiça, pra chamar aí Betona, meu patrão Marinho elétrico DJ Beto E lá Estúdio Tau Vivo Marinho É É É Jogarão uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogarão uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogarão uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogarão uma bomba No cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto peco de puta Voando pra todo mundo De lado eu dava pra apoiar de pá, de inchado e de colher Em cima da beira os cabelos de pereça, do meio e frio A cena de raquete, em cima da beira os cabelos de marinha No terra se deu a lenda, tava o tempo desaberto Aí eu juntei tudo e colhei bem direitinho Fiz uma rapariga missa, agora todo mundo quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu sou dos cabos da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu sou dos cabos da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu sou dos cabos da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu sou dos cabos da puta pra fazer outra mulher Vamos regular o patrão Aí tudo vai, um abraço Maruco elétrico Pra galera do chique Olha a pisa Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Foi tanto carco de puta voando pra todo lado Dava pra apoiar de pá e enxave de mulher No meio da rua No meio da rua tava os braços de Tereza No meio eu vi a cena de Raquel Em cima da minha os cabelos de Maria No terra se deu a casa tava o cinto de Zané Aí eu juntei tudo e tolei bem direto E eu fiz a rapariga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu quero fazer uma moça com você Marinho É elétrico É elétrico Outra soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Outra soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Olha a moda soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Olha a moda soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Teus olhos me olham A tua boca me chamar Eu fico a partir Somos amigos Somos amantes Te quero I love Muito mais do que antes Pra sempre Pra sempre Eu fico a partir de mel Eu fico a partir de mel Eu fico a partir de mel Nós somos amigos Nós somos amantes Nós somos amantes Nós somos amantes Te quero I love Muito mais do milhão Pra sempre Outra soma de mel Outra soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Outra soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Outra soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Olha a moda soma de mel Rainha do céu Atriz de cinema Mulher de motel Maravilha, pintura, não é mais Eu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beijar e tchau, tchau Eu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada, que pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada, o bom é pegar Pega, 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 beijar Mas não se apega, pega, não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Olha o balanço, meu patrão, a rosa Me telefone para a sua, 9-6-4-8-6-7-6-6 Eu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beijar e tchau, tchau Eu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada, que pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada, o bom é pegar Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega 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 Levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta Ela só para, para zoeira, só vossa vez, é de qualquer tanqueira Ele é direita, nem marinha alguém, fica com rama e até briga com a mulher Eu já quis ir de prazer, amor, mas a danada me pegou, agora é o meu lugar Eu já quis ir de prazer, amor, mas a danada me pegou, agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, vamos embora, para ir pra outro Eu quero ouvir, bebê, cair Vamos embora, bebê, cair, assim, ó Bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair Bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair Tira o bano, show aí Vamos embora pra roubar, bebê, cair, levantar Vamos embora pra roubar, bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Cada safado, cara zoeira, só vossa mesa é de mulher tanqueira Mulher direita, marinho quieto, fica com rama e até brinca com a mulher Eu já dizia igual ao seu amor, mas a cachaça me pegou, agora é o meu lugar Eu já dizia igual ao seu amor, mas a cachaça me pegou, agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, vamos embora, para aí, para onde, para, para Simbora, não cabaré, bebê, curti muita mulher Vamos embora, ei, calma Bebê, cair, bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, calma Bebê, cair, levantar, bebê, cair, levantar, bebê, cair, fui Bebê, cair, olha o que é que é meu lugar E o contato para show é 9648-6766 867-63-25-95 É só você ligar e completar o show do Marinho dos Sacrados para a sua cidade Marinho elétrico, volume 1 Eu vou para meu trio na frente do cavaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virida Os ponteiros que conhecem, eu sou o cara, o cara do canhão Agora é só Eu vou para meu trio na frente do cavaré Vai ter muita mulher, vai ter muita cerveja Os ponteiros que conhecem, eu sou o cara, o cara do canhão Para eu ser rapariga Eu, eu levei forma de raparigueiro Essas mulheres sabem que eu sou um proleiro Mas eu vou fazer seus rapar É que eu sou meio doido, eu já nasci assim Elas que sabem que eu sou um marinho Vai ter que procurar em outra cama Eu vou para meu trio na frente do cavaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virida Os ponteiros que conhecem, eu sou o cara, o cara do canhão Pra você ser rapariga Eu vou para meu trio na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virida Dois ponteiras me conheçam, sou o cara que acompanha Pra ser de raparinha Eu, eu, eu peguei fama de raparigueiro Essas mulheres sabem que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer justa a fama É que eu sou meio doido, eu já nasci assim Elas me sabem que eu sou raio Vai ter que procurar em outra cama Vamos cantar pra galera, não sei assim Eu peguei fama de raparigueiro Essas mulheres sabem que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer justa a fama É que eu sou meio doido, eu já nasci assim Mas elas nem sabem que eu sou raio Vai ter que procurar em outra cama Olha que eu vou para meu trio na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virida Dois ponteiras me conheçam, sou o cara que alugou O caminhão pra ser raparinha Eu vou para meu trio na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virida Dois ponteiras me conheçam, sou o cara que alugou O caminhão pra ser de raparinha Tira o pé do chão Tira o pé do chão Marinho elístico Entrega a paz Volumen 1 Homem bebe Marinho E todo, 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 todo dia eu toque pirangueiro E eu sempre retornando a sua ligação Toque, toque, toque toda hora, vou quebrar ligeiro E tá ficando caro E tá ficando caro no impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Vou custando acreditar que isso era vera Quando entra numa farra não tá nem aí Gasta até o que não tem no meio da galera Tá, 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 tá Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Olha que legal, meu botão O arroção, ali o elétrico Tira o pé no chão, tira, tira, tira o pé no chão A pancada é inconfundível, o sucesso E todo, todo, todo dia eu toque o pirangueiro E eu sempre retorno a nossa ligação Toca, toca e toda hora vou quebrar ligeiro Tá ficando caro o impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Tô custando acreditar que isso era verá Quando entra numa farra não tá nem aí Gasta até o que não tem no meio da galera Tá, 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 embora toque o pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Tá, 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 embora toque o pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Tô doida, 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 tô doida Só vou parar quando cortar seu celular É Marinho dos Teclados ao vivo e Claudinho Pai É... É... Alô meu patrão, ó bebê que aqui é rachão aí, ó Tá na boca do tubo, o meu som tá na parada Meu balanço é goçoso, meu sorrinho é da pesada Eu tô na pisadinha e conto pra essa massa Vamos fazer bebê e levantar o som da praça Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Alô rapaziada, segura o movimento Meu sol tá na parada, meu sorrinho é 100% Tem gente confiando, mas comigo ninguém vem Marinho é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Marinho é elétrico e cão já faz É Maralba, casal, ó bebê Olha o amassão aí Tá na boca do corpo, meu sol tá na parada Meu balanço é gostoso, meu sorrinho é da pesada Eu tô na pisadinha e conto pra essa massa Eu vou fazer bebê e levantar o som da praça Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Alô rapaziada, segura o movimento Eu vou saltar na parada, vou sem ninguém ser do certo Tem gente confiando, mas comigo ninguém vem Marinho é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Rapaziada em Bojuta, um abraço Marinho Eléctrico e Cláudia Paz, é moral É importante, é pesada, é confundir nos seus céus Tá na mudada o povo, eu sou pra na parada Meu balanço é goçoso, meu sorrinho é da pesada Eu tô na pisadinha, enquanto pra essa massa Eu vou fazer bebê de novo e levantar o som da praça Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Alô rapaziada, segundo movimento Meu balanço é da parada, meu sorrigo é 100% Me confiona, mas comigo ninguém vê Marinho eléctrico, é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê o dia inteiro, olha bebê o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo, olha a bebê o dia inteiro, olha a bebê o tempo Vamos fazer bebê, fazer 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 bebê o tempo Ai, I love you, I love you Fui pro Brasil que tem um fim Vamos fazer bebê, fazer bebê o tempo 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 O céu é o limite pra nós dois, porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois, ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois, porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois, ninguém apaga essa chama É o limite pra nós dois, porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama É o estúdio 20 Petro Se nasce vida no país vizinho Eu já não ando mais sozinho Toco o telefone, chego o telegrama Enfim, ouvimos qualquer coisa de Brasileis Rumores falam e grelhas Fatos nos jornais Castinha Nacional Vamos nessa rombeta que cê veja Dói no peito, brinque não Pizarra que é inconfundível Do sucesso, mar e o elétrico Volume 1 Viola um canto e chino no caboclo Caí no santo do mal Vou contê no riacho Que eu me acho sim Fulano se tirou da ponte aérea Não aguentou, fila, espera Aperta os cintos Prepara pra decolar Olha a pegada, meu padrão Valeu Elêntrico, volume 1 Tira o pé no chão Tira o pé no chão E chegam os gringos na ilha do norte E aí eu saio dançar no monte Tivemos um pirata Onde tem os sete anéis Agora agilha, pele e coca-cola Aqui na China cheirão cola, bola Fiu em me cantinho Hora de sete anéis Tira o pé no chão AssociaçõesISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS annually Associação Kap stem Música Parinho Um abraço especial, meu amigo, noca da carrocinha de escada A endoca, meu patrão, um abraço A virada do século Malvorada, morais Nós aguardam o exército E que não guardam a paz E paz Música Fadas e forças Fozão Apropalificamente, como no clipe de ação Um clipe seco, um revólver Que aponta em meu coração O caso em Sunan, pelo Filabrão Trabalho saber, de quem paga o jornal É a propaganda, pois nesse país é o dinheiro que manda E juram que não Corrope ninguém Agem assim Pro seu próprio bem São tão legais Fora da lei Pensam que sabem de tudo Do que eu não sei Eu sei Esse mundo assim Vim nesse filme passar Assistindo ao fim Vim no meu tempo passar Esse mundo assim Vim no meu tempo passar Assistindo ao fim Vim no meu tempo passar Marihuana de boa Olha a pegada, meu patrão Música Estelho Léo Estúdio DJ Pedro DJ Pedro 9284 12 9284 9284 A bancada impossível Do sucesso Marinho É 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